E que coisa maravilhosa, por mais tapado que a gente seja, por mais anta que a gente seja, quando a gente convida, glória a Deus, o Senhor aceita o nosso convite. Que coisa maravilhosa. Sim, ontem à tarde meditávamos e para Zaqueu Jesus acabou se oferecendo para entrar na casa dele. Nessa tarde, Jesus atende o convite dos discípulos de Amausa e entra com eles. E o que acontece quando Jesus entra com eles? O que o Evangelho diz que aconteceu? Que eles foram comer. E que quando foram comer, o que Jesus fez? Jesus tomou o pão, abençoou e celebrou a Eucaristia para eles. Que coisa maravilhosa. E quando Jesus celebrou a Eucaristia para eles, na hora em que Jesus ergueu o pão e partiu o pão, agora transformado em seu corpo, sangue, alma e divindade. O que aconteceu com os discípulos de Amausa? Os discípulos de Amausa e os seus olhos se abriram e eles viram Jesus. Meus irmãos e irmãos e irmãs, há um segredo escondido de modo fabuloso aí nesse texto. Por que é que Jesus pode celebrar a Eucaristia na casa dos discípulos de Amausa? Por dois motivos. E essa também é a condição para que ele possa celebrar a Eucaristia na casa do seu coração. Primeiro, eles insistiram, eles convidaram. Fica conosco, Senhor. Já é tarde. O dia declina.